e vamos lá pessoal bom dia chegando aqui né fazer mais um vídeo caseiro aqui né mas esse vídeo é muito importante para todos nós eu tenho certeza que muita gente às vezes procura informação de certas coisas não não acha eu vejo que muitos canais e posta aí vídeo de caixa de sono eu gosto muito disso aí de som coisa que eu sempre gostei né e eu tinha uma extreme só que ela deu um probleminha né no passado e eu acabei para mexer não deu certo acabei comprando outra caixa para mim entrei no mercado para comprar pk7 da lg porém eu não achei mais no mercado brasileiro e resolvi pesquisar sobre essa caixinha aqui ó vamos lá essa aqui é a pl07 da lg entendeu essa aqui é a top de linha dessas caixinhas da lg dessas compacta menor tá bom gente aqui no brasil a pk7 já foi lançado um outro modelo lá fora porém no brasil não tem ainda mas tem lá fora já no brasil não tem para vender o modelo novo da pk7 então essa linha da pl pl pl3 né tem a pl5 tem a pl07 que é essa aqui de propagandas de vários vídeos sobre a caixa e resolvi comprar ela né para mim tá sabendo como é que é né você é tudo que aquilo que o povo falava mesmo me fala né os cara que manja de som e vamos abrir ela aqui para ver eu já fui aberta tá eu já fiz o teste vou falar para vocês aqui também é o que que eu gostei o que que eu não gostei quais são os pontos fortes quais são os pontos fracos dessa caixa ela foi comprada a de folha aqui certinho essa caixa que foi comprada a gente a exatamente compre elas na americanas compre ela na promoção a 900 reais reais que oitocentos e noventa e nove a quanto tempo essa caixinha foi comprada nota fiscal para a data vamos lá a tela tem dois meses vai fazer dois meses que eu comprei essa caixinha tá gente na americanas ok então vamos lá e ela vem com a nota fiscal claro tem que vir né produto original ela vem com o manual aqui o básico mesmo as informações básicas entendeu mas geralmente você entende de caixinha de som e compra já sabe já mais ou menos como funciona geralmente hoje o público tá assim pesquisa bem antes para saber como é que funciona quais são os o que tem que fazer nela para estar utilizando né então geralmente eu já pesquisei tudo lá e quase não olhei quase nada aqui algumas informações que não tem aqui que eu entrei aqui que eu entrei em contato com a garantia e solicitei né gente e desembalando ela aqui ela foi utilizada durante dois meses tá pessoal essa aqui é a danadinha pesada tem um quilo e meio por aí essa caixa deve ter toda em borrachada bem acabada muito bem acabada ela radiadores que ela tem afinal de contas eu vou ligar ela para vocês dar uma olhada é são excelentes aqui e isso aqui é uma engenharia muito bem feitas aqui tá muito bonito como ela é bonita ela tem os pontos negativos dela entendeu eu vou ligar ela aqui para vocês não não vou fazer isso eu vou falar dos pontos positivos positivos dela uma caixa que tem proteção a respingos tá você não pode mergulhar essa caixa dentro d'água porque ela é ipx5 ela não tem resistência a mergulho dentro de água igual ipx7 igual as outras caixinhas tem jbl ou de outras marcas ela é a prova de respingos essa caixa tá prova de respingos tá bom pessoal aqui atrás ó vídeo bem caseiro pra vocês ela tem os botões aqui pra conectar mais de uma caixa ela tem um botão pra ligar os leds dela que eu vou ligar daqui a pouco ela possui também é mas o que a tá ela tem uma entrada uma entrada isso aqui não é pra você colocar um cabo é sido um pendrive para escutar música eu pensava que era também entrei em contato com autorizada essa entrada aqui ó que vocês estão vendo aqui essa entrada aqui é para carregar celular tá bom pessoal para carregar celular ok e tem uma entrada auxiliar aqui também aqui nela ok carregador tipo c e esse carregador tipo c aqui ele só vem com cabo tá tá ele não vem com a fonte entendeu pessoal só vem com a fonte e vamos lá a respeito de qualidade de som essa caixa ela é excepcional ela não perde nada nada para jbl não perde tá qualidade sonora que não tem ela ela a lg tem uma parceria com a parceria com a meridia né que é uma empresa conceituada no ramo de áudio de carros aí de de luxo aí eu não vou me arriscar falar porque eu não me lembro agora mas essa marca aqui onde você vê essa marca aqui ó meridia você pode comprar sem medo que pra quem busca qualidade tá aqui tá ok pessoal e ela possui dois radia dois radiadores né aqui ela possui dois alto-falantes e vão tá dando a potência dela aí a qualidade que essa caixa tem ok é por sinal ela é uma caixa muito top ok e ela possui os pontos negativos dela também tá como que eu fico tentando entender é uma crítica tá pra lg e pra quem vai comprar tá sabendo como que você compra uma caixa de novecentos a mil reais e ela só vem com cabinho usb tentando entender isso você tem que tá colocando numa fonte pra você tá carregando e se você geralmente o povo não lê isso aqui né quer botar para carregar e se você coloca em qualquer carregador se danifica as baterias dela para botar uma fonte muito forte então eu acho que uma caixa dessa teria que vir carregador tá pessoal teria que vir com carregador uma caixinha dessa entendeu entendeu e ela não vem ela vem só com o cabinho branco que eu vou pegar para vocês aqui cabinho branco original eu já volto eu vou pegar o cabinho branco aqui por isso que eu falo é caseiro o vídeo é totalmente caseiro eu não achei minha mulher sumiu com carregador carregador não com cabo dele que vem né no aparelho e é isso aí é isso aí é a construção dela vou falar mais uma vez a construção dela né aqui ó a LG falha também além de não ter uma fonte a LG falha de construir uma caixa dessa portátil né para você movimentar beleza tamanho se você não tiver um suporte em um lugar ou você mesmo fazer que era para vir da LG uma alça aqui para você transportar essa caixa ela fica passiva disso aqui ó estragar furar em algum lugar dentro da mochila da bolsa correto porque ninguém anda com isso no campo onde você está está com isso na mão e para você transportar dentro do ônibus para onde você foi vai ficar andando com a caixinha dessa com valores precisos desse na mão apesar que muita gente não conhece questão de valor assim né algumas pessoas que roubam né mas é o risco que você corre então a LG tinha que ter um suporte alguma coisa para você transportar ela ou até para você armazenar ela não sua caixa né e vamos ligar ela para mim falar com vocês aqui mais sobre ela ligou ligou os LEDs ok eu vou falar de durabilidade de bateria nela tá ligadinha aqui ó tem um botão aqui que você aciona uma amplificação nela que ela aumenta o volume em coisa de uns vinte por cento é o que eu percebi que ela aumenta dá mais uma pressão não tem a as músicas dependendo do volume que ela tiver aqui ela vai distorcer um pouquinho quando você aciona isso aqui que ela amplifica mais tipo se música que tem um som muito fino assim ela vai distorcer um pouquinho se você escutar em volume máximo tá ok mas toca muito bem tá agora se você dependendo do estilo de música que você colocar ela já vai no volume máximo que eu tô falando tá gente ela já vai distorcer um pouquinho é bateria desse danagem aqui aqui fala que ela toca duração de bateria em até 24 horas em até tá quer dizer que ela vai tocar isso tudo e para ela tocar 24 horas ela tem que estar no volume bem baixo assim uns trinta quarenta por cento trinta por cento eu vou colocar para ver se ela chega até lá porque os testes que eu fiz aqui ela não chega não tá ela não chega vou ser sincero para você na prática botei para carregar no carregador de 5 volts 3 amperes que é o recomendado tá gente que ela não vem carregador 5 volts 3 amperes é o solicitado pelo fabricante tá ok era para mim eleger a fonte tá de novo coloca a fonte dos seus produtos para não ter retorno para garantia dor de cabeça entendeu para vocês nem para gente tá ok aqui viu pessoal como é que tudo acontece como é que tudo acontece é mole aqui é caseiro mesmo não tem jeito não eu tenho que aprender a editar esses vídeos tá gente eu tenho que aprender a editar esses vídeos viu caiu de novo liga não é assim mesmo e usando em volume máximo já fiz o teste nela usando em volume máximo ela aguentou comigo 5 horas a 6 horas e meia foi que eu marquei lá 5 horas em volume máximo tocando sem parar ela não aguenta 10 11 horas não tá ela aguenta 5 horas e depende da música né você vai variando uma música para outra tem música que consome mais devido ela tem mais pulsação tem mais batida consumir mais ela pode aguentar e até umas 6 horas tranquilo entendeu dependendo da música eu botei música de som automotivo música que puxa muita bateria então provavelmente ela vai aguentar aí umas 6 horas e meia 7 horas por aí no máximo do máximo dependendo da música do estilo da música que você vai ouvir tá bom pessoal pelo valor que ela tem que ela tem hoje no mercado que ela entrega de qualidade vale a pena tá no final das contas vale a pena comprar tem esses pros que eu falei da fonte que não vem pra você armazenar ela para transporte ponto negativo tem uma alça ok esse radiador passivo aqui ó pode acontecer de alguma coisa bater e furar não tem uma proteção ponto negativo entendeu bateria vou fazer o teste ainda pra ver se ela aguenta 24 horas aí 30 por cento eu acho que não tá pessoal não aguenta isso tudo mas pelo tempo que eu utilizei ela com o tipo de música que eu utilizei ela aguenta tranquilamente aí tuas 6 horas no máximo tocando um volume alto então já é o suficiente você tocar uma festa aí tranquila aí ela 30 watts rms informação entendeu ambiente fechado toca muito mas muito bem ambiente fechado garanto pra vocês tá pra tocar um churrasquinho ambiente fechado tranquilo mas levando pra praia ambiente muito aberto ela perde muito nos graves tá ela não dá esse grave todo ambiente aberto não fechado ela dá toca muito bem com qualidade tá bom pessoal não vou ficar enrolando muito porque o vídeo já tá ficando muito grande e bora botar para tocar para ver vou colocar aqui conectar no botar uma música vou botar uma música aqui para vocês verem a qualidade dela cirurgião vídeo caseiro tá bom ficar muito botando defeito no meu vídeo não tá pessoal é caseiro mesmo para você saber da caixa tô falando eu não sou nem nenhum canal tec nem nada eu não edito nada o celular caiu vai sim mesmo entendeu para vocês saberem aí do produto comprei também a blitzwolf tá para chegar a blitzwolf tá vou fazer uma box dela da blitzwolf já apaguei na alfândega já também tá emparelhado aqui vamos lá conectar no bluetooth aqui ó aceitou bora botar umas músicas aqui para ver como é que vai ser o desempenho dela para vocês verem aí tá para mim é muito bom tá bora para a primeira música vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá começou é vou desligar o bass boost dela tá por enquanto tá o bass boost vou desligar escute até o final tá pessoal até o final vamos lá vamos cá máximo Aqui atrás você desliga, tá? Você desliga, desliga as luzes só Aperta ou desliga Tá desligado, mais luz, tá visual Desligado, vou ligar, vou ligar Vamos para a próxima Bora para a próxima Qualidade que tem é ela, tá? Um radiador, um radiador Liga, desliga Liga, desliga Liga Não cai muito a polícia Eu, particularmente, só deixo umidade aqui Digo com mais qualidade Ah, mais um lembrete Eu utilizei ela com tudo que é de ela há de consumir As luzes todas ligadas O bass boost estivado Eu utilizei ela no máximo, tá? Por isso que ficou cinco horas e meia tocando comigo Entendeu? Em média, cinco horas e meia Mas, top, tá? Bora tocar mais um pouquinho outra música? Bora Desligado, desligado Essa aqui não Essa aqui não Vamos pôr uma mais agitada aqui Acho uma massa aqui Bora Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau! Tchau! Tchau!